E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um vídeo da nossa série olhando os jogadores de Portugal, principalmente as promessas. Já reagi a bastante jogadores aqui no canal, então caso você não viu, dê uma olhada aí. E hoje vamos reagir ao Jetson Fernandes, jogador do Benfica. Depois do vídeo que eu reagi ao João Félix, muita gente pediu pra mim reagir a ele e eu demorei um pouco pra trazer, tá? Desculpa. Ele é um futebolista profissional português que joga no Benfica e na seleção de Portugal como médio, né? Que é o meio campo. Ele tem 19 anos, é meia idade, nasceu em 99. Ele nasceu um mês antes de mim, então ele é um mês mais velho que eu. Antes de a gente começar a ver os lances dele, eu quero ver um gol. Vocês pediram pra mim ver muito dele, que ele fez contra o Sertanense, que foi um golaço. Então bora ver esse vídeo primeiro, depois a gente dá uma olhada nos lances. Ajeitar aqui na tela, né? E gol! Vocês falaram que foi um golaço, então vamos ver. Já faz, acho que já faz uma rodada, né? Duas. Nossa! Meu irmão no meio de campo! Caraca, velho! Nossa, tava longe da área, hein? Ah, desviou ainda. Nossa, golaço, hein? Ah não, acho que não desviou não. Coitado do goleirão, não tem nem chance as bolas. Ah não, desviou não. Caraca, foi direto. É curtinho. Já acabou o vídeo, é curtinho. Eu só queria ver esse primeiro aqui, que muita gente pediu pra me ver esse gol dele. E agora eu vou procurar algum vídeo. Eu vi no canal VS Portes, vai estar na descrição do canal do VS Portes. E agora vamos procurar algum vídeo aqui com lances dele. Bora! Bom, galera, tem pouco vídeo do Jetson com compilação de passes, skills e tal. A maioria dos vídeos que tem é dele em tal partida. Então, o vídeo que eu achei aqui de 2017, de um ano atrás, provavelmente, eu tenho quase certeza que são lances dele no Benfica B, não no Benfica A agora o profissional. Mas não importa, o importante é a gente ver o jogador, os lances dele, já que essa série é vendo promessas e tal. Então, vamos ver ele no Benfica B, do canal BNK, vai estar o link na descrição aí do canal. Eu vou deixar a música bem baixa do vídeo, provavelmente, e o vídeo pequeno, pra não dar copyright, não dar problema nenhum, beleza? Então, bora lá, a Maze Passes, skills e gols do Benfica B, do Jetson Fernandes, do ano passado, e gol! É, eu vou deixar o som bem baixo, provavelmente vou botar algum som no fundo pra não dar copyright. Então, não fiquem bravos. Aí, ele desarma também, meio de campo, né? Nossa! Olha o João Félix ali, cabeludinho. Foi contra o Sporting B, né? Eu lembro que eu reagi ao vídeo do João, Vocês falaram, ah, veio o Jetson, que ele já tá no time profissional, já. Então, ele subiu o primeiro. Nossa! Que caninha! Estilo gol, que eu já vi. Nossa, trabalha bem o... O jogo de corpo, né, ó. Ele protege bem a bola pro corpo, ó. Rapaz! Sabendo que o cara é da minha idade e tá jogando no Benfica, né? E eu gravando vídeo pro YouTube. É a vida, né? Às vezes a vida tem dessa. Nossa! Tinha que ser um golaço. Ah, jogando na seleção. Nossa! Que dó do zagueirão, hein? Ah, não. Ele não fez esse gol. Maluco! Que... Que... Que golaço, velho! Da hora, mano. Ô, louco! Com neve? Mano! Daqui a pouco eu vou... Nossa! Eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu converso. Ah, foi um pouco fraco, mas... Caraca! Ah, deu certo, hein? Acho que ele jogou no Benfica B com o João também, né? Tem visão de jogo, hein? Penalchizinho padrão. Só aqui, ó. Até com a seleção. Engraçado, o topo meia caro, ó. A imagem fica escura. Camisa 8. Nossa, meio de campo. Rapaz, mano. Tipo, ele dribla bem e ainda tem uma visão de jogo, olha. Tudo bem que não é num profissional, mas a gente vai conversar. Caraca, jogou futsal, mano? Ele usa bem o corpo, velho. Ele protege bem o corpo, ó. É, moleque. 19 anos, hein? Nossa, o cara não chegou, velho. Eu tô achando que eu... Eu achamos já o meu jogador preferido, hein? Promessa, hein? Não esquece de comentar aí, galera. Nossa, promessa de Portugal. Acabou o vídeo. Beleza. Bom, galera. Esse foi o vídeo reagindo, né? Os lances aí do Jetson. Vamos conversar um pouco. Lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição do canal BNK. Eu vou ter tirado, trocado a música do vídeo, porque... Eu acho que vai dar copyright. Eu não quero perder o vídeo. Eu tenho mais um vídeo excluído. Já tive muitos vídeos excluídos. Semana passada foram dois vídeos excluídos aqui do canal. E isso complica um pouco, cara. Desanima. Então, provavelmente eu vou ter tirado a música, ter trocado. Vai ser uma outra música. Mas é importante a gente dar uma olhada no jogador. Agora, bora conversar um pouco sobre o Jetson Fernandes. Bom, primeiramente, vamos levar em conta que ele está jogando no Benfica B. Não é o profissional. Porém, é ainda um futebol, mano. É difícil ainda. Por mais que seja no Benfica B, ainda tem que se jogar bem para se destacar. E pelo visto, ele já se destacava, né? Porque ele subiu primeiro com o João, eu acho. Eu acho que o João subiu nessa temporada e já tinha subido para o Benfica profissional. Não sei. Às vezes eles subiram juntos e eu estou falando coisa errada aqui. Mas, cara, uma coisa que eu comentei no vídeo do João, que eu estou comparando um pouco eles, porque eles têm a mesma idade e jogam no Benfica. Mas uma coisa que eu comentei lá. O João, ele driba muito. É um bom atacante e tal. Só que ele vai amadurecer mais, sabe? Ele ainda não está tão maduro, o João. Se você ver, você fala, nossa, ele cai muito. Não sei o que, parece o Neymar. Estou brincando. Mas ele vai ser mais maduro, acho, João. Ele vai amadurecer mais ainda. Agora, o Jetson, ele já está um pouco maduro. É visível que ele já é um meia, tipo, bem mais maduro que o João, com 19 anos. E, cara, Portugal está produzindo cada meio campo. É Rubem Neves, é Jetson. O Pizzi, que eu acho um bom jogador. Vocês falam que tem galera que não gosta muito, mas eu acho um bom jogador. Tem muito meia. Bruno Fernandes, tem muito meia bom. Parece que Portugal está vindo com uma geração de meio campo muito boa. Lembrando que ele tem 19 anos, é da meia idade, mano. O cara é a meia idade e está jogando no Benfica profissional e fez aquele golaço. Com a meia idade. E eu gravando vídeo para o YouTube. Mas, cara, gostei demais. Eu achei que ele era meio atacante quando vocês pediram para me reagir. Falei, mano, o pessoal deve ser atacante, né? Deve ter um monte de gol, mas não ao meio campo. E, cara, futuramente, certeza que ele vai estar jogando na seleção profissional. Tomara que ele dê muito certo na carreira. Ele, o João. E não esqueçam de comentar aí promessas de Portugal. A garotada que está vindo agora, 19, 20 anos, 21. Tudo são da geração nova. Comentem aí que essa é a série no canal aqui para a gente ver os jogadores, conhecer mais. Mostrar que Portugal tem muito mais jogador bom. Tem muita gente ainda que acha que Portugal só se resete. Tem muita gente que quer ser ignorância. Então, a série é para mostrar que não é só isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Não esquece de seguir as redes sociais aí. Instagram na descrição. E até o próximo vídeo. E tchau.